Segundo Essa é a música do coral Quem será, quem será, quem será Que te beija a boca e te deixa louca e te faz sonhar Quem será, quem será, quem será, quem será Que toca-se o corpo e que fica morto de tanto te amar Quem será o dono desse amor Que viaja no seu pensamento, que te arrepia a pele e mexe por dentro Quem será o dono do seu sentimento E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não aceito te perder E eu aqui, morrendo mordido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo Quem será, quem será, quem será, quem será, quem será, quem será e te deixa louca e te faz sonhar Quem será, quem será Quem será, quem será Que toca-se o corpo e que fica no ponto de tanto te amar Quem será o dono desse amor E viaja no seu pensamento E te alegria o canto de poder Quem será o dono do seu ser Só você, Eduardo E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não assisto te ver E eu aqui, corrido, mudido por dentro Querendo uma chance, um momento Decido dizer que te amo E eu aqui, a ponto de enlouquecer Querendo saber de você Eu não assisto te ver E eu aqui, corrido, mudido por dentro Querendo uma chance, um momento Preciso dizer que te amo 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 Preciso dizer que te amo